Eu sei que você fala por aí que não Jura que é que lembra o meu coração Mas eu não quero dar o raio procurar É só no cima de estação Seu corpo é a minha diversão O nosso contrário é a minha Mas tá sentindo nova Com a mão rodada da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caí na madrugada O que vai nada A clara desesperada O louco é pra me encontrar E quem vem me procurar 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 Vai raqueiro, vai raqueiro, vai Vai dar o baço pra me orelha O rei do que você tem Eu sei que você fala por aí que não